E aí pessoal, continuando com nossas aulas, nosso curso isolado de biologia, a gente agora vai dar sequência com aquela aula de aprofundamento que eu tinha mencionado pra vocês, tá? Essa aula, ela vai trazer algumas relações do nosso contexto, voltando aí ó, estamos estudando bioquímica, compostos orgânicos, vitaminas, então dentro desse contexto nós vamos pegar esse conteúdo de maneira aprofundada e vamos fazer algumas aplicações com outros assuntos dentro da biologia, é uma aula gente, extremamente importante, então preste bem atenção, vê só, tópico vitaminas, relação metabolismo energético a princípio e a gente vai ver que vamos passar por outros conteúdos, como por exemplo, fisiologia, histologia, tá? Um pouco ainda de bioquímica dentro de proteínas, então é uma maneira de fazermos aqui uma aplicação e juntarmos os conceitos dentro desse contexto que estamos trabalhando. Então vê só, metabolismo energético e vitaminas. Nós já sabemos que dentre os compostos orgânicos, as vitaminas, elas não são capazes de fornecer energia para o organismo. Isso nós trabalhamos na nossa aula básica de vitaminas, tá? E aí, qual é o papel essencial das vitaminas no organismo? As vitaminas irão auxiliar a atividade das enzimas. Como existem enzimas que estão associadas ao processo de retirada de energia dos alimentos, as vitaminas auxiliarão as enzimas a fazerem essa retirada de energia dos alimentos. Então é muito comum a gente falar assim, que as vitaminas participam dos processos de obtenção de energia. Olha lá dentro desse contexto. Vamos ao passo a passo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, as vitaminas participam dos processos de obtenção de energia. Como é que nós obtemos energia dos alimentos? Se você pensou pelo processo digestório, errou. A digestão não nos fornecerá energia. Pelo contrário, quando nós digerimos um alimento, o processo digestório, que no nosso caso ocorre todo de forma extracelular ao longo do trato digestório, ele é um processo que exige um alto gasto energético. Portanto, gastamos muita energia. A liberação de enzimas, a mastigação, a contração, o relaxamento muscular, a condução do alimento, tudo isso gasta energia. Dependendo do tipo de alimento que você está ingerindo, alguns alimentos exigem um gasto energético maior para que eles possam ser digeridos, processados. Depois que o alimento é digerido, imagina que você fez aquela refeição na hora do almoço. Depois que você realiza aquela refeição bem variada, com uma grande diversidade de nutrientes. Esse alimento é digerido ao longo do trato digestório. E quando ele chega no intestino, ele será absorvido pelas vilosidades intestinais, que são as dobras do epitélio. E pelas microvilosidades, que são as especializações de membrana. Olha aí o aprofundamento. Já estamos aí em histologia com fisiologia, tá? Tecido epitelial com a função de absorver. Esse alimento entrará na corrente sanguínea. Dos diversos componentes que você produziu como resultado do processo digestório, imagine que ali naquele alimento nós temos a glicose. Quando a glicose é absorvida, ela entrará em contato com a corrente sanguínea. Então, imagina que eu tenho um vaso aqui. Um vaso sanguíneo. E a glicose... Está lá na corrente sanguínea. Após a refeição, a taxa de glicose no sangue aumenta. E nós temos aí um quadro de hiperglicemia. Hiperglicemia. Aumento da taxa de glicose no sangue após a refeição. O organismo responde pelo pâncreas, onde nas ilhotas pancreáticas, nós temos as células beta-pancreáticas que produzem a insulina. Então, a resposta do organismo após a refeição com o aumento da glicemia é produzir insulina. A insulina é liberada na corrente sanguínea e ela vai se ligar a... Glicose, naturalmente, em condições normais. E essa insulina... Imagina que eu tenho um segmento de uma célula aqui. Ela vai entregar a glicose para a célula. Olha, membrana plasmática, citoplasma, proteína de membrana, receptores. Receptores que vão receber a glicose. E a glicose vai entrar na célula. Lembrando que a glicose é um carboidrato do tipo exose. É uma fonte de energia. Lembra bem. Carboidratos são fontes de energia que nós utilizamos diariamente para a realização das nossas atividades. Então, a glicose, ao entrar na célula, lembrou dos passos. Fizemos a digestão do alimento. O alimento foi absorvido. Entrou na corrente sanguínea. Entre os nutrientes, nós tínhamos a glicose. O organismo produziu insulina por meio do pâncreas. Células beta-pancreáticas. E a insulina conduziu a glicose para dentro da célula. Quando a glicose entra na célula, ela atravessa a membrana e entra no citoplasma. E no citoplasma, a glicose passará por um conjunto de reações, onde a glicose será quebrada. Então, esse conjunto de reações de quebra da glicose levará à formação de duas moléculas de piruvato. Durante essa quebra, durante a quebra, a glicose é um carboidrato. Quando ela está sendo quebrada, o objetivo disso é retirar a energia das ligações. A glicose, naturalmente, vai liberar H+. E esse H+, que está sendo liberado pela glicose, esse H+, aqui, que está sendo liberado pela glicose, ele poderia acidificar o meio. Para que não haja acidificação do meio, existe um componente chamado NAD que vai capturar esses H+, evitando que a célula entre em acidose. Fazendo uma relação com o conceito químico, a taxa de H+, quando ela aumenta, você lembra a forma de calcular o pH? O pH é calculado pelo logaritmo negativo do potencial do hidrogênio iônico. Se aumenta a taxa de H+, cai o pH acidificando o meio. O citoplasma poderia entrar em acidose. Para que ele não entre em processo de acidose, vem aí o NAD, que é um componente nicotinamida adenina dinucleotídeo, que em sua composição, ele apresenta a vitamina B3. Então, entra aí a vitamina B3 na composição do NAD. Depois que isso aqui acontece, nós vamos perceber o seguinte. O piruvato, que foi formado, ele ainda não é a representação de toda a quebra do composto orgânico. Esse composto ainda pode ser quebrado. Para onde vai esse NAD? Esse NAD, olha só, só um detalhe. Tudo isso aqui representa o primeiro conjunto de reações que nós chamamos de glicólise ou piruvato, que ocorre no citoplasma. Então, a glicose entrando na célula, ela passará por um conjunto de reações de quebra que ela dará origem a piruvato. Então, glicose é quebrada, glicólise dando origem a piruvato, é o que nós temos aqui. Nessa reação, eu tenho a saída de H+. Mais uma vez, o H+, poderia acidificar o meio. Para que ele não venha a acidificar o meio, nós temos aqui a presença do NAD. Beleza? E o NAD, olha só. Deixa eu colocar ele mais para cá, para a gente não colocar muito reduzido. Vou trazer aqui o conceito de NAD. Nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Percebeu? O NAD, ele tem na sua composição a vitamina B3. Então, entra aí a vitamina B3 na composição do NAD. Os piruvatos serão conduzidos para o organoide que realiza o processo de respiração celular. Perceba que a respiração celular é um conjunto de reações que tem início no citoplasma e passa para a mitocôndria. Então, dentro da mitocôndria, nós temos aí o segundo conjunto de reações. colocando aqui um ponto relacionando aí, esboçando a mitocôndria. Recapitulando. Membrana, citoplasma. No citoplasma, o primeiro conjunto de reações que é chamado glicólise ou piruvato, porque quebra a glicose dando origem ao piruvato. Então, durante essa quebra libera-se H+, para que não haja acidificação do meio, o NAD entra para capturar esses H+. E o NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo, apresenta a vitamina B3, que é a niacina, a nicotinamida, em sua composição. Então, perceba, como o NAD, aqui dentro dele, na sua composição, eu tenho a vitamina B3, a vitamina está participando de processos de obtenção de energia. Beleza? Se cora um pouquinho aí, esse NAD, esse NAD, ele vai ainda aparecer aqui dentro das reações. Segura um pouco. E aí, dando continuidade, os piruvatos entrarão na mitocôndria. E os piruvatos, as duas moléculas de piruvato, as duas moléculas de piruvato, quando entram na mitocôndria, passarão por mais um conjunto de reações. E esse conjunto de reações pelas quais, pelas reações, o piruvato passará, ocorrem de maneira cíclica. E durante esse ciclo, nós teremos aqui, deixa eu puxar um pouquinho para cá essa crista mitocondrial, para não ficar muito apertadinho aqui, esse conjunto de reações cíclicas que está acontecendo aqui, resultará aqui, na liberação de H+. Esse H+, olha lá, que está sendo liberado, ele, mais uma vez, o aumento da taxa de H+, poderia acidificar o meio. E para que não haja acidificação do meio, quem é que entra na reação? Entra novamente o NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo, que tem vitamina B3 em sua composição, enfatizando sempre que a vitamina participa do processo de obtenção de energia, ela não fornecerá energia para o organismo. Aí veja, entra o NAD. Mais além do NAD, tem um outro composto chamado FAD. FAD. Vou trazer o FAD para cá. E o que é que significa FAD? Flavina adenina dinucleotídeo. E se você lembrar, no caso da vitamina B2, ela é chamada de riboflavina. Então, a vitamina B2, que é a riboflavina, ela entrará na composição do FAD. Esse FAD é também um aceptor de H+. Então, nós temos aqui os aceptores de H+, NAD, que aparece no citoplasma. NAD, que aparecerá na matriz mitocondrial. FAD, que também aparece na matriz mitocondrial. Tem um detalhezinho aqui, ó. Esse piruvato, para que ele possa entrar no ciclo de Krebs, ele sofre algumas transformações. E nessas transformações, tem uma coenzima que participa, que é chamada de coenzima A. Quando o piruvato é transformado, nessa reação, ele vai formar um composto chamado acetil. O acetil é quem entrará no ciclo de Krebs. Então, o acetil, é resultante dessa transformação do piruvato, para que ele possa entrar no ciclo de Krebs, terá um enzima aí, nessas reações, que é a coenzima A. E a coenzima A, vou trazê-la para cá, coenzima A, com a coenzima A, ela também tem uma vitamina em sua composição. E nesse caso, é a vitamina B5. Deixa eu pôr aqui, ó. Vitamina B5. É muito comum nós encontrarmos assim. As vitaminas hidrossolúveis do complexo B, participam dos processos de obtenção de energia. De fato, verdade. Essas vitaminas, elas participarão dos processos de obtenção de energia. Porém, três vitaminas, eu peço destaque para você, eu quero que você lembre disso. As vitaminas B2, B3 e B5, elas têm uma importância aí, fundamental. É interessante que você lembre, porque vitamina B2, B3 e B5 aparecem em compostos que são evidenciados dentro do processo de respiração celular. Vitamina B2 participa do FAD. Quem é a vitamina B2? Riboflavina. O que é FAD? Flavina, adenina de nucleotídeo. Vitamina B3 é o NAD, tá? Vitamina B3 entra na composição do NAD. O que é a vitamina B3? Niacina, nicotinamida, ácido nicotínico ou PP. Entra na composição do NAD, que assim como o FAD, é um aceptor de H+, evitando que a célula entre em processo de acidose. E a coenzima A, ela terá na sua composição a vitamina B5. Lembra o nome da vitamina B5? A vitamina B5 é o ácido pantotênico. Beleza? E aí, gente? Nós temos o nosso primeiro conjunto de reações que se chama glicólise ou piruvato. Deixa eu pôr aqui, ó. Glicólise. glicólise ou piruvato é esse primeiro conjunto de reações que ocorre no citoplasma, transformando a molécula de glicose em piruvato, liberando H+, liberando energia, que é armazenada na forma de ATP. Esse é o grande objetivo das reações. O NAD captura esses hidrogênios e esse NAD conduzirá esses hidrogênios para dentro da mitocôndria. A gente vai entender isso agora. O piruvato, que é resultante dessa reação, ele entra na mitocôndria, ao nível da matriz mitocondrial, ele será convertido em acetil, que entrará no segundo conjunto de reações. Esse segundo conjunto de reações que ocorre na matriz mitocondrial é o ciclo de Krebs. Então, no citoplasma, glicólise ou piruvato, na matriz mitocondrial, ciclo de Krebs. E depois que ocorre, percebam que o objetivo aqui dos dois conjuntos de reações glicólise ou piruvato e ciclo de Krebs é desmembrar a molécula. E quando ela está sendo quebrada, está liberando H+. Fazendo uma síntese. Esses H+, poderiam acidificar o meio. Para não acidificar, entra a FAD, que tem vitamina B2 na matriz. Entra a NAD, que tem na sua composição vitamina B3, tanto no citoplasma como na matriz. Agora entende comigo. Esses NADs e esses FADs vão segurar os hidrogênios. E para que esses hidrogênios, eles não venham a permanecer ligados, porque o NAD e o FAD tem que voltar para pegar mais hidrogênio, porque a molécula vai continuar sendo quebrada, o que é que vai acontecer? Esses NADs e esses FADs entregarão esses hidrogênios para as cristas mitocondriais. Então todos os NADs e todos os FADs vão entregar os hidrogênios para as cristas mitocondriais. E aí o que é que vai acontecer? Olha só. Os hidrogênios... Pequeno detalhe, gente. Vê bem. Além de hidrogênios, também são liberados elétrons. Então quando ocorre essa reação, sai hidrogênio, sai elétron, o NAD capta os hidrogênios e capta os elétrons. A mesma coisa aqui. Os hidrogênios e os elétrons são captados pelo NAD e pelo FAD. Então esses hidrogênios e esses elétrons, ó... são conduzidos para dentro das cristas mitocondriais e a passagem desses hidrogênios com seus elétrons, por isso que nós chamamos isso aqui de cadeia transportadora de elétrons, porque os elétrons vão passando por aqui pelas cristas mitocondriais ao nível das proteínas. Esses detalhes nós ainda vamos trabalhar um pouquinho mais aprofundado na aula de bioenergética, metabolismo energético. Eu trago aqui para vocês hoje, daqui a pouquinho eu vou colocar os slides que fazem uma síntese, mas a gente já tem uma ideia de quê? Qual o objetivo das reações? Quebrar glicose, como consequência, liberar H+, liberar elétrons, para que não haja acidose, os NADs e os FADs capturam os hidrogênios e os elétrons e jogam dentro das cristas mitocondriais. Aumenta esse gradiente aqui e esses componentes, eles terminam sendo conduzidos para fora, novamente das cristas. E quando eles saem das cristas, eles poderiam acidificar o meio. E aí, quem é que entra agora para finalizar o processo não permitindo que haja acidose do meio? Simples. O nome dessas reações são as reações da respiração celular. Todo esse processo aqui que resultará em obtenção de energia é o processo de respiração celular. E no nosso caso, e em muitos outros animais, a respiração celular, ela tem a participação do oxigênio. Então, a gente diz que o que está acontecendo dentro da mitocôndria são reações aeróbias. Apesar de não ter oxigênio diretamente no ciclo de Krebs, mas o ciclo está interligado diretamente à cadeia transportadora de elétrons. E ao final desse processo, quando os hidrogênios e os elétrons passarem por proteínas que estão nas cristas mitocondriais voltando à matriz, o oxigênio vai estar lá. E o oxigênio vai captar esses hidrogênios, vai receber esses hidrogênios e esses elétrons. Quando os oxigênios, quando o oxigênio, sendo um pouquinho mais específico, recebe os hidrogênios e os elétrons, ele formará água no final do processo. Então, entende por que que nós respiramos o oxigênio? Nós respiramos o oxigênio para que o oxigênio vá para a mitocôndria, esteja lá no finalzinho das reações, esperando a chegada de hidrogênios e elétrons para que evite um processo de acidose no meio intracelular, formando assim água. Então, essa é a participação do oxigênio, essa é a importância do oxigênio que nós inspiramos, ser aceptor de H+, para evitar que a célula entre em processo de acidose. O conteúdo aqui, você percebe visivelmente, a aplicação da bioenergética, metabolismo energético, e a participação das vitaminas nos processos de obtenção de energia. Um pequeno detalhe, quando os hidrogênios e os elétrons saem, essa proteína, chamada ATP sintase, ou sintetase, ela gira, fornecendo energia para que haja a reação entre ADP mais fosfato. ADP mais fosfato, ao reagirem, formarão ATP. Vocês já devem ter ouvido que na última etapa do processo que ocorre nas cristas mitocondriais, que é a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, nós temos aí um processo chamado fosforilação oxidativa. Fosforilação é a adição de fosfato. Se eu adiciono fosfato inorgânico, PO4, 3 menos, ao ADP, eu formo ATP, adenosina trifosfato. E esse processo ocorre com a participação da enzima ATP sintase, ou ATP sintetase. Então, perceberam? Para fecharmos isso aqui, entrarmos nos nossos slides, nós temos, fizemos uma refeição, aumentou a taxa de glicose no sangue, temos um quadro de hiperglicemia, nosso organismo responde produzindo insulina pelas células beta-pancreáticas, que estão nas ilhotas pancreáticas, que antes eram chamadas de ilhotas de Langerhans. A insulina conduzirá a glicose para dentro da célula, onde ela passará por um conjunto de reações chamado respiração celular, que se divide em três etapas. A primeira, glicose e o piruvato, está aqui, quebra a glicose, libera H+, evitando a acidose, entra o NAD. O piruvato vai para dentro da mitocôndria, entra na matriz mitocondrial, é convertido em acetil, onde há a participação da coenzima A, que é um componente que tem a vitamina B5, o ácido pantotênico, em sua composição, passa por um ciclo de reações, que é o ciclo de Krebs. Durante o ciclo, ocorre a liberação de H+, entra o NAD, entra o FAD, para captar esses H+. Todos os NADs e FADs formados nessas reações, conduzem os hidrogênios e os elétrons para dentro das cristas mitocondriais. Quando eles saem, saem pela enzima ATP sintase, os hidrogênios e elétrons, ok, os hidrogênios, poderiam acidificar o meio, o oxigênio que respiramos está lá para receber esses hidrogênios formando água. A passagem desses elementos, desses componentes, fazem com que ocorra a movimentação da enzima ATP sintase. E isso gera energia para que eu faça a adição de fosfato ao ADP, então vou adicionar o fosfato ao ADP, processo de fosforilação, onde eu tenho, no conjunto da reação, a participação do oxigênio. Por isso, fosforilação oxidativa. Essa terceira etapa é a cadeia transportadora de elétrons, ou cadeia respiratória. Então, gente, com isso aqui, a gente fez aí uma relação massa no assunto vitaminas, vitamina B2, B3 e B5, B2 FAD, B3 NAD, B5 ácido plantatênico, com metabolismo energético. Eu vou mostrar para vocês agora os slides, eu vou mostrar a complexidade, a quantidade de reações que tem aqui entre a glicose e o piruvato, a quantidade de reações que tem no ciclo de Krebs, alguns detalhes, mas que no momento eu quero que você tenha esse entendimento aqui. E na nossa aula de bioenergética, de metabolismo energético, especificamente de respiração celular, nós vamos trabalhar cada passo da reação. Mas eu quero que vocês visualizem agora nos slides, para que vocês tenham uma ideia de como isso tem um nível de complexidade um pouco maior. Beleza? Vamos lá, olho na tela. Metabolismo energético, respiração celular. Olha aí, nós trabalhamos. Respiração celular é o processo bioquímico que ocorre na célula para a obtenção de energia, essencial para as funções vitais. Acontecem reações de quebra das ligações entre as moléculas liberando energia. Pode ser realizado de duas formas, a respiração aeróbica, que foi a que nós trabalhamos aqui na presença do gás oxigênio, lembrando aí que o oxigênio entra como aceptor final de H+, nas reações, e a respiração anaeróbica que ocorre sem oxigênio. Nós vamos analisar isso depois, na aula de ecologia, quando falarmos no ciclo do nitrogênio. Pode ser representada, resumidamente, na segunda, na seguinte reação. a glicose C6H12O6 reagindo com o gás oxigênio, liberando o gás carbônico, liberando água e liberando energia. Na nossa aula de metabolismo energético, nós vamos ver exatamente onde ocorre a liberação de CO2. Temos aí locais de ocorrência citoplasma e mitocôndria. Olha aí a respiração celular. Olha aí mais ou menos o que a gente tinha colocado. Do lado esquerdo da imagem, o capilar sanguíneo, a exose ali, a glicose entrando na célula, indo para o citoplasma, passando por reações de quebra, olha lá, formação do NAD, acetil-coal, lá dentro da mitocôndria, mostrando o ciclo e Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Beleza? Vamos lá. Temos aí um resumão do que a gente colocou aqui. A glicólise, olha lá, eu disse para vocês que ia apresentar para vocês para que você tenha uma ideia, um panorama geral do conjunto de reações, mas não vamos trabalhar cada uma delas agora. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, a glicose está sendo quebrada e lá no final tem o piruvato. Beleza? E aí vocês percebem também a entrada do NAD ali captando os hidrogênios e a produção de ATP, pontos importantes para a glicólise. Temos aí o ciclo de Krebs, aquele ciclo que ocorre na matriz mitocondrial, estão percebendo na imagem, a parte superior da imagem tem acetil-coa, olha aí, a coenzima A, onde nós temos a vitamina B5. Um ciclo de reações, se você observar nos retângulos verdes, nós temos a participação do NAD. E um deles, do verde, você vai ver ali, entre succinato e fumarato, no ponto 6 da reação, nós temos a participação do FAD. FAD vitamina B2, NAD vitamina B3. E temos aí o que ocorre na cadeia transportadora de elétrons, estão visualizando aí, olha só, os NADs na parte inferior esquerda da imagem, o NAD, liberando elétrons, liberando hidrogênios, que vão passar pela membrana das cristas mitocondriais, certo? E ao passar pelas membranas, vão atravessar para o lado interno e, posteriormente, olha do lado direito, o complexo de síntese de ATP, ATP sintase, vai fazer com que os hidrogênios e elétrons voltem para o lado onde eles estavam, perceba a participação do oxigênio captando os hidrogênios no lado inferior da imagem, formando água e produzindo ATP. Então, tudo isso vai resultar na produção de ATP, que nos dará no processo de respiração um alto saldo energético, olha só, mais uma vez o destaque, essa passagem de hidrogênios pela enzima ATP sintase, que ela está bem destacada aí, levará à produção de ATP, esse fluxo de hidrogênio, a gente chama de hipótese quimiosmótica, porque é por meio desse fluxo de hidrogênio que a ATP sintase gira, liberando energia para produzir ATP, num processo de fosforilação, onde eu tenho oxigênio captando H+, por isso, fosforilação oxidativa. E temos aí nosso último slide para fecharmos o saldo energético do processo, eu coloquei aí só para finalizarmos de uma maneira mais próxima do que é analisado dentro da respiração celular, mas todos esses detalhes serão analisados dentro da aula de metabolismo energético. Na glicólise e o piruvato todas as reações me dão um saldo de dois ATP's, olha lá, no piruvato que vai para dentro da matriz mitocondrial participando do ciclo de Krebs, nós temos ali formação de NADs, FADs e mais dois ATP's e na cadeia transportadora de elétrons nós temos aí NAD, FAD e 34 ATP's como um saldo final do processo. Então gente, nós temos aí um alto saldo energético resultante da quebra da glicose, participação das vitaminas e eu fiz isso para que você tenha esse poder de relação de associação de conteúdos, nós vamos ainda trabalhar todas essas reações na aula de metabolismo energético. Espero que dessa maneira tenha ficado bem fácil a compreensão e a associação dos conteúdos e até uma nossa próxima aula, um grande abraço, não desista dos seus sonhos, é isso que nos move. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.